Olhando Um carro de boi Eu fiz A comparação Comparei A minha vida Com um velho Carretão O meu Lamento é igual O gemido De um cocão Que vai Pelo chão do mundo Chorando Na ingratidão Carro de boi Que levou Carga pesada Meu peito Também carrega Saudade Da minha amada Saudade Da minha amada Saudade Da minha amada As rodas Do velho carro Deixaram Marcas no chão Num passado Do bem distante E hoje É recordação Assim é A minha vida Nas marcas Da ilusão Sou roda Que ainda roda Na estrada Solidão Carro de boi Que levou Carga pesada Meu peito Também carrega Saudade Da minha amada Saudade Da minha amada Saudade Da minha amada Da minha amada Mas este carro De boi Não pode mais trabalhar Madeira Velha E quebrada Não serve Pra carrear Eu também estou sentindo A minha força acabar O tempo é o carreiro Que breve vai me encostar Carro de boi Que levou Carga pesada Meu peito Também carrega Saudade Da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada